Música Música Gostava de ser cigana, para na caravana, com os teus tiros ao lado, ai ser sincera, sincera e não vai gosa, vender sonhos, dor de rosa, amar e cantar o pato. Ai ser sincera, sincera e não vai gosa, vender sonhos, dor de rosa, amar e cantar o pato. Ser cigana é ser ousada, é ser fiel dedicada, é ser alegre decidida. Ai é piscina, é piscina de cantadeira, e andar de feira em feira, para ganhar da sua vida. Ai é piscina, é piscina de cantadeira, e andar de feira em feira, para ganhar da sua vida. Quero ouvir, vai lá! Olé olé, gostava de ser cigana, gostava de ser cigana, gostava de ser cigana. Olé olé, gostava de ser cigana, gostava de ser cigana, gostava de ser cigana. Ai ser cigana, é ser pura e ser honrada, é ser fiel dedicada, amar e cantar o pato. Olé 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 ol Cigana, se fica desligada, com a nossa impressão Ai, gostos-me, gostos-me pela estrada, com a sua filharada, com tanta borrita no cão Ai, gostos-me, gostos-me pela estrada, com a sua filharada, com tanta borrita no cão Cigana, se fica desligada, me desiste a servir, embora não ache graça Ai, os árgoles, os árgoles nas orelhas, e os açaí é cumprida, não renegas a tua raça Ai, os árgoles, os árgoles nas orelhas, e os açaí é cumprida, não renegas a tua raça Vamos lá Olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Ai, ser cigana É ser pura e ser honrada É ser fiel e dedicada Amar e cantar o quarto Ai, que cigana É ser pura e ser honrada É ser fiel e dedicada Amar e cantar o quarto Olé Vamos lá Olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Olé, olé, gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Gostava de ser cigana Ai, ser cigana É ser pura e ser honrada É ser fiel e dedicada Amar e cantar, pode Ai, ser cigana É ser morrer, ser honrada É ser fiel, ficada Amar e cantar, pode Ale, ale, gostava de ser cigana 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 Ale, alegria Ai, ser cigana É ser morrer, ser honrada É ser fiel, ficada Amar e cantar, pode Amém.